Teve show sábado no estacionamento do Serra Dourada, né? E aí se tem aglomeração de pessoas, tem também o quê? Furtos. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente. Ô Pathy, o povo vem de fora, parece pra tirar o sossego, né? Não vem pra curtir o show, vem pra cometer furtos e outros crimes também. É isso mesmo, Manu. Eles vêm com esse objetivo. Nesse caso, foram duas mulheres presas aí por furtarem celulares nesse grande show de pagode que teve no último sábado lá no estacionamento do Serra Dourada, aqui em Goiânia. Quem vai dar os detalhes pra gente dessa prisão é o subtenente Ivan, que inclusive, subtenente, bom dia pro senhor, tratam-se de estrangeiras, são de fora aqui do país, mas que já agiam há um tempo aqui por todo o Brasil, né? Bom dia, mais um ano. Bom dia, bom dia a todos. Essas duas moças, elas são, uma delas a chilena e a outra a colombiana. Uma delas já teve no Brasil algumas vezes, a outra não. Mas, enfim, elas estão de São Paulo, né? Já há mais ou menos uns 5, 6 meses. Elas vieram pra Goiânia ontem, essa semana, por conta desse show. Mas, na verdade, a intenção dela não era bem a festa, não. Era fazer o... praticar esses furtos aí de celulares. Agora, elas agem por conta própria ou fazem parte de uma organização criminosa que acaba enviando essas mulheres pra cá pra esse tipo de serviço, claro, entre aspas? Elas fazem parte de um grupo, sim. Tem alguém que faz a encomenda. Temos o... A nossa serviço de inteligência, a pessoa da Polícia Civil já está investigando quem eram os receptadores. Inclusive, no momento da abordagem, elas estavam prontas pra fazer a entrega desses aparelhos pra um receptador. Aqui de Goiânia? Em Goiânia, aqui na área central. Agora, quantos celulares foram furtados? Que tipo de celular? Tinha um tipo específico ali? Tinham. Então, nesse momento da abordagem, elas estavam com 13 aparelhos de telefone. Oito deles, né? Da marca iPhone, um aparelho um pouco mais caro, mas cinco de Android. E aproximadamente, na condições em que se encontrava, aparelho usado, no mercado lícito aí, aproximadamente 50 mil reais. Esse prejuízo delas ontem. E qual a orientação pra quem foi vítima de furto no show do último sábado, né? Deve procurar qual local pra ver se consegue retirar esse aparelho. O senhor tem essa informação? Esses aparelhos ficaram apreendidos na central de flagrantes, né? Da Polícia Civil, na cidade de Jardim. Quem foi vítima e teve o seu aparelho furtado lá, especificamente nesse evento, via de regra, a pessoa vai fazer um registro, entra no site da Polícia Civil, ocorrência online. A gente orienta que nos campos a serem preenchidos, não deixe de preencher o campo de e-mail. E esse aí é o número daquele aparelho especificamente. De identificação ali. Exatamente. Então, nossos policiais ontem tiveram alguma dificuldade justamente por isso. Algumas pessoas fizeram o registro, mas não colocaram o e-mail do aparelho. Então, você vai apresentar lá com a nota fiscal o número do e-mail e você vai arrecadar seu aparelho de volta. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Tá aí, né, Manu? Duas mulheres presas de fora do país que vieram com esse objetivo, estavam morando ali em São Paulo há algum tempo, participando de uma organização criminosa que funciona justamente para isso, para enviar pessoas para grandes shows aí, para poder furtar o máximo de aparelhos celulares possíveis para passar para a frente. Então, se você foi vítima, pode procurar a central de flagrantes, então, com o seu BO para tentar recuperar esse aparelho, Manu. Obrigada, Paz, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás no Ar.